Salve, salve, galera! Eu sou de vocês mais no canal, mano. E, velho, no vídeo de hoje estamos aqui, às vezes, no Clash real, mano. E, velho, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um deck pra você subir pra Liga. 4 mil troféus, mano. Estamos a uma partida da Liga, mas já pegamos 4 mil e 96 no nível 10. É, mano, nível 10 na Liga é... e com rara nível 7, mano, nível de torneio, né? Só minha bola de fogo que é nível 8 mesmo. Estamos aqui com lava round, né? Deck de lava com balão. E, mano, vamo que vamo. A gente tá pegando os nível 12 e 11 bolada aqui. Beleza, pegamos nível 10. Ainda bem, boa sorte. Zarak do Khan Frigones MX. Beleza. Beleza, né? Vamo ver. Eita, deixa eu levelar aqui, mano. Que agora que eu vi ali, minha cara cortou. Na webcam. Maguinho de gelo que ele tacou ali. Tô torcendo pra esse maguinho de gelo sem a única coisa que defende a aérea. E a deck de barba de elite, mano. Barba de elite contra lava round é uma bosta. Pra mim, não pra ele. Pra ele é bom. Vamo ver, mano. Beleza. Aquele maguinho de gelo ali provavelmente vai morrer também. Ok, velho. Ok. O maguinho elétrico ali morreu. Morreu nada. Ok. Matamos o espírito de gelo ainda. De brinde. Vou dar aquele belezinha aqui pra ele. E eu nem vi esse lenhador. Esse lenhador chegou na minha torre, hein, mano. Agora que eu fui ver ali. Meu amigo. Beleza. Não, mano. Deixou três de vida, velho. Ah, velho. Meu amigo. A gente vai ter que gastar alguma coisinha lá ainda. Só de boa que a gente tá ganhando, né, mano. Tomara que continue assim. Vamo no outro lado aqui. Ok. Ele tem o gigantezinho real de novo. Só que minha torre ali, ó. O maguinho elétrico dele acabou ficando na frente. Então isso aí vai ser da hora pra nós. Aí, ó. Meu amigo. Boa sorte. Só fazer raiva no cara mesmo, mano. Que talvez ele desiste. Porque a carta dele é bem mais alta que as minhas. Ok, ok. Por enquanto tá de boa. A gente tá tirando dano lá em cima. Ele não tirou nenhuma torre nossa ainda. Então... Tamo na vantagem, né, velho. Tamo indo. Vamos esperar aqui que ele vai tacar alguma coisinha. Gigante real. Hummm. Beleza. Hummm. Não sei se eu vou tacar... Eu vou tacar o D'Argonha Ferna mais atrás. Essa vai ser a pegada, velho. Servão aqui pra defender aquele lenhador ali. Que não vamos dar uma torre de graça, não. Flashes aqui agora, mano. E agora ele não tem nada pra defender o meu combozinho, né, mano. A não ser que ele tenha foguete. Aí ele tem. Ih, ele não tem foguete. Nosso amigão aqui, ó. Um guizinho de goza pra defender o gigante real. Que nem vai acabar nem chegando, né. E, mano, ganhamos, velho. Boa sorte. Bom jogo. E assim você chega na liga facilmente, mano. Esse deckzão aqui, você sobe aí de arena, liga, sei lá, mano. Facilzinho. O deck tá forte, mano. A gente ganhou de três coroas rapidão, mano. Puderam ver aí. E esse aqui é o deck, beleza, mano? A estratégia do deck é o seguinte. Você manda lava round. Eita. Manda lava round ali junto com o balão. E o resto é mais pra defesa mesmo. E essa é a pegada, velho. E isso aí, isso é só de maneira facilzinha. Só se aprender a jogar com deck, né. Eu jogo esse deck aqui desde quando eu subi e parei na 10. Na minha conta principal, mano. Então tem muito tempo. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeozão, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Gostou? Deixa o like aí pra mim, compartilha com outros amigos. Se inscreve aqui no canal se não perder nenhum vídeo meu, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.